E aí galera, bora conhecer então Kuboemon, um mod que foi atualizado recentemente de Minecraft. Bora conhecer as novas mecânicas dentro do jogo, os shines, entre outras novidades. Se possível, assista até o final do vídeo pra ajudar o canal a crescer. Tamo junto, bora pro vídeo. Então galera, aqui a gente tem o Pokémon novo, cara, que é o Kuboemon. Aqui a gente vai estar com flash raiz de cada dia. Ai, cai na água, meu Deus. F5, bora que bora. E a gente já pode ver alguns Pokémons aqui, ó. Nível 12, galera. Então galera, pra começar, vamos abrir então um menu do jogo. Pressionando a letra M. Aqui a gente pode observar diversas coisas novas. Temos então um menu Starter Selection. Aqui a gente já tem diversas regiões, como Canto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Carlos, Talola e Galar. Faltando apenas as três regiões de Paldeia, Hesui e Jotô. Podemos observar também que temos todos os Pokémons iniciais. Squirtle, Bulbasaur, Charmander. Para a região de Hoenn, Mudkip, Treco e Torshick. Para a região de Sinnoh, temos Turtwig, Bepluff e Chinchar. Aí galera, agora pra região de Unova. Temos então o Sniv, o Tepig e o Oshawott. E agora galera, pra região de Kalos. Temos então o Chespin, Fennekin e o Froakie. Agora galera, para a região de Alola. Temos então o Howlet, o Littin e o Poplio. E pra finalizar galera, na região de Galar. Com o Grookei, Scarberry e o Sobo. Tá faltando aí galera, então, o trio da região de Jotô. Que é a Chicorita, o Syndaquil e o Totodile. Pra região então de Pauldia, falta então o Esprigatito, Fuecoco e o Quacksleck. Então galera, pra região de Hissui, nós temos Oshawott e Rowlet que existem. E apenas o Syndaquil que não. E temos também suas terceiras evoluções, que mudam seus elementos. Mas que não foram inclusas também. Então galera, bora testar então no jogo. Vamos escolher nosso primeiro Pokémon inicial. Eu tô muito em dúvida ainda. Um dos meus favoritos é o Scoraborn. Mas, vamos escolher um diferente dessa vez. Então galera, eu vou escolher o Pepluff. É muito fofinho e vai ser ele. Aí galera, acabei de escolher ele. Consegui alcançar um progresso. E galera, caso tenham dúvidas, no mod como ver as configurações. Apertar ESC em Opções, Controles, Atalhos. Aqui vocês podem ver as opções que existem. Pra vocês conseguirem então saber o que que se faz dentro do mod. Vamos plantar aqui, ó. Cubo Mon. Então, P. Pra esconder a pare. Ou seja a tabelinha que fica aqui no cantinho esquerdo, lá dentro do jogo. Open Summary. Abrir o menu, né? Lá onde tem os pokémons, tudo mais aparte. Shift Down. Isso aqui então é pra apertar a setinha do botão pra baixo. Pra te mexer e escolher o pokémon que tu quer. E a setinha pra cima, pra escolher também o pokémon que tu quer. E o Troll Select Pokémon. Que é pra te colocar o pokémon pra fora da pokebola. Vamos apertar no menu. Ó, no menu a gente pode ver diversas informações novas. Por exemplo, aqui dentro do menu, nós temos então o nome do pokémon e o nível que ele tá. O held item que ele vai tá segurando aqui então. O elemento dele abaixo. Logo acima temos a Dex, o número dele então. A informação sobre a espécie dele. O tipo. O T, que ainda não sei. Então se vocês puderem deixar aí no chat informando. Deixem um comentário. A natureza dele. E a habilidade dele. Então dependendo de quanto de vida ele tiver, ele vai dar mais dano. Ó, nos danos que ele tiver do elemento dele. Temos então a XP que ele precisa. Pra upar para o próximo nível. 182. Aqui na barrinha de moves. Eu vejo as habilidades que ele possui. Bubbles, Crow, Pound. O poder de cada uma delas. A acurace. E o efeito. Temos também os status. E aqui nos status tem muita coisa nova. Nova pra quem começou a jogar Pixelmon, Kubomon agora né. Mas pra quem joga já Pokémon muito tempo já conhece. Que é o HP, o especial ataque, a defesa especial, a velocidade do Pokémon, a defesa dele e o ataque dele. Cada uma dessas habilidades influenciam durante a luta contra outro Pokémon. Os EVs, que são o máximo de pontos que o Pokémon pode atingir. 28 de speed, 28 de defesa especial, 30 de defesa. A gente pode ver que o ataque dele chega a 5. A vida a 16. E o ataque speed a 3. E o EV, que é o quanto de pontos que eu vou ganhando por batalha que eu vou realizando junto com ele. Ou seja galera, o EV aumenta até o limite máximo do IV. A base dele, então o quanto que ele tem como base, que ele já vem né. 53 de HP, 51 de ataque, 61 de ataque especial, 56 de defesa especial, 40 de speed, 53 de defesa. Bem tranquilo. E outros que é a relação minha com o meu Pokémon então. 70 a vida dele aqui. A vida não, perdão né. A relação né. E também 27%. Acredito que dando itens pra ele, comida, alimentando o Pokémon. Pra gente conseguir então aumentar a relação com o Pokémon. Aqui nós podemos ver a pare então. Ao lado direito, onde a gente vai poder trocar os Pokémons que a gente quiser. Então vamos fechar agora aqui. E vamos testar pra ver como é que é a animação do Pokémon saindo da Pokébola. Eita, olha lá, raio laser mano. Ficou branco, ficou bem bonitinho. Já muito fofinho. E cara, se a gente ficar olhando pra ele, ele fica nos olhando olha. Com uma carinha de pena. Olha pra mim. Não vou te dar com medo. Na hora certa. Se a gente apertar shift. Ficar com direito. Aqui a gente consegue colocar então um real de item nele. E isso aqui, mais pra frente eu vou falar pra vocês o que é. Mas é muito interessante. Então sigam no vídeo e acompanhem. Inclusive vamos ver os Shinies, não se esqueçam. Então segue acompanhando o vídeo até o final. Agora galera, bora então testar então. A evolução do People Love. E ver como é que funciona aqui dentro do jogo. Peguei alguma série quentes pra gente testar. Tá lá o nível dele subindo vacas, mano. Tá louco. Ele deve ter aprendido um monte de movimentos. Depois de eu observar que ali na barrinha aparecem as habilidades que ele vai aprendendo conforme ele vai upando o nível. Acabou que a gente deu 78 níveis pra ele. Mas tá bom só pra gente testar. Vamos ver agora como é que acontece a evolução dele. A gente chega aqui, aperta N. Abre o menu do Pokémon. E aparece então aqui a tabela de evolução. Pra evoluir ele. Clicamos ali. E ele virou Primpluff. Eita. Ó. Pinguim Brabo. Vamos testar ele batalhando. E depois vamos testar o próximo. Mas antes, apertar M de novo galera. E vamos nos moves. Aqui a gente pode ver as habilidades que ele pode trocar. Nessa setinha aqui. Que parece um botão de reciclar. Dá pra aprender algumas habilidades novas. Não conheço muito sobre elas. Mas vamos colocar algumas aqui que pareçam ser boas. Que dêem bastante dano. Eu acredito agora que estejam com tudo a completo aqui. Vamos botar mais uma. Widrow Pump. Pronto. Agora vamos batalhar com esse pobrezinho do Binary. Clica com R em cima dele. E começa a batalha. Uma coisa que é engraçada. Achei muito diferente do Pixelmon. É que se eu apertar R de novo. Eu posso me mover pela batalha e assistir. Aí se eu quiser executar uma habilidade. Eu tenho que olhar pro Pokémon apertar R de novo. Aí eu venho aqui em Fight. E Dropump. Acabou que matou na hora. Muito show galera. Vamos ver agora como... Dropou uma cenourinha. Vamos ver se dá pra dar pro Pokémon. Vamos tentar abrir aqui. Shift. Eu acho. Ele que tá. Ué. Eu que comi ou foi ele? Acho que eu fui eu. Que loucura. Tá. Mas então. Vamos ver agora aqui. Antes da gente testar as capturas galera. Aqui dentro do jogo. Vamos tentar ver se existe alguma estrutura pra gente fazer dentro do jogo. Então vamos lá. Locate. Structure. Vamos ver se existe alguma coisa de dentro do mod né. É. Cold Ball. É. Não existe nada ainda. É isso galera. Vamos testar agora as Pokébolas. Aqui a gente vai abrir um menu em Homem Pokéballs. Temos diversos tipos de Pokébolas. Tem a Pokébola Normal. Tem a Pokébola Citrine. Verdant. Tem diversos tipos. Vamos ver. A Ultra Ball também. Que aumenta mais chance de captura. E tem uma famosa Master Ball. Temos a Beast Ball. E olha só. 5 vezes mais chance de capturar as Ultra Beasts. Beasts. Beaches. Foi mal gente. E Dream Ball. Vamos botar aqui elas. Caraca. Que show aqui. Essa Pokébola aqui. Parece que ela recupera a HP do Pokémon. O PP. Que é os ataques que ele usou. E os status e as condições que ele estava. Antes da captura. Cara. Vamos tentar ver se a gente consegue tacar uma Pokébola antes. E vamos ver a animação dela. Eita. Deu pra ver que ela girou cara. E a animação tá muito bonita do Pokémon entrando dentro da Pokébola. Olha lá. Ih. Não capturou. Não capturou. Quero desesperar. Vamos tacar uma de Ultra Beast agora pra ver. Eita. E agora vai. Com jeito vai. Não foi do meio. Ah. Mas agora então vai com a Master Ball. Então só na cabeça. Peraí. Tem que sentar no ponto certo. Na orelha esquerda. Meu Deus. De novo o buraco. Olha lá. Eita. Aí. Foi. 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 E agora vai. Agora vai. Capturamos galera. Binary. Uma nova companheira galera. Então vamos apertar aqui ó. Pra baixo. E vamos apertar R. Dá pra manter os dois Pokémons. Estão fora da Pokébola. Dá até pra gente alimentar ela aqui com umas hands. Como vocês podem observar. Quando eu taquei a Master Ball. Ela começou a pular. Essa animação é nova. Onde ela começa a se balançar. Isso ficou show demais. Muito bonito. Galera. Bora agora apresentar então. Os Evolution Itens. Esses itens são novos agora. Essa abinha também aqui. São vários itens então. Pra evoluir os Pokémons. Que agora surgem aí. Uma necessidade. Por exemplo. O Pikachu Prebuli com a Thunder Stone. Entre outros Pokémons. Então temos diversos itens. O Metal Coat. O Electrizer. O Magmezer. A Barrier Suite. Entre outras Stones. Que fazem com que os Pokémons evoluem. Então mais fácil. Galera. E aqui pra aba. Então. O Medicine. Nós temos então. O Harry Candy. Que dá um nível pro Pokémon. E outros. O XP Candy. XP Candy Sim. Ah não. Na verdade é SL. XL. Isso aqui tu dá pro Pokémon. Como se fosse então. Um Held Itens. E ele ganha XP Instantânea. Também tem esses outros aqui. Que ainda não sei pra que servem. Mas provavelmente eles devem de aumentar. Os status do Pokémon. Então galera. Tem a última aba. Que é a de Held Itens. E nessa aba de Held Itens. A gente tem por exemplo. Luke Egg. Que ele dá uma XP adicional ao Pokémon. A gente tem outros. Por exemplo. O Left Lovers. Que vai dar então. Vida pro Pokémon. O XP Share. Que vai dar então. XP pra todos os Pokémons da Party. Que tu tá carregando. Entre outros itens. Cada um vai ter sua especificação. Aí galera. Vou mostrar pra vocês rapidão. O bicho acho que morreu. Não se mexe. Ah não. Mexeu assim. Meu Deus. Acho que vou matar ele. Pobrezinho. Então galera. Vou mostrar pra vocês. Como é que a gente faz então. Pra craftar os itens. Mas antes eu tenho que salvar o Stantler. Que tá lá embaixo da água. Pronto. Vamos salvar ele galera. Usando a Master Ball ali. Agora galera. Pra fazer então. Uma Poké Bola normal. Vamos abrir aqui a mochilinha. Pra fazer. Primeiro a gente precisa então. De Barra de Cobre. A gente precisa de Apkorn. E aqui galera. Então tá a receita. Exata. Pra fazer então o Healer. Ou a Healing Machine. Vocês podem observar. Colocamos ela aqui. E mostra que ela tá carregada. Vou usar ela com direito. Meus Pokémons carregam. E aqui galera. Como se faz o PC. Onde a gente armazena os Pokémons. Dois vidros em cima. E o restante Barra de Ferro. Vamos colocar ele dentro do jogo. Pra vocês verem como é que é. Opa. Acabei colocando dois. E não tem que ir. Esqueci. E aqui a gente pode passar um Pokémon. Pra cá pra dentro. Tirar. Tudo que é farm. Se colocar. Olha. Fica lá guardado. Abre de novo. Pra aqui dentro. Se criar outro. Segue aqui dentro. Aí galera. Eu vou mostrar uma mecânica nova pra vocês. Então. Aparece aqui um Dubuow. Até dormiu o pobrezinho. Agora eu descobri que eles dormem. Vou pegar uma tesoura. E galera. Dá pra colher lá. Agora pra gente fazer a cama pra dormir. Porque aparece os Fentos. É um Minecraft normal né. Isso aqui. Modo. E ó. Sai a lã do bicho. Tá ligado. Eu não vou afogar outro bicho aqui. E a lãzinha. Prontinha aqui ó. Muito legal. Vou mostrar agora o novo efeito galera. Que tem quando os Pokémons então. São derrotados no jogo. Haha. Que fofinho galera. Eles somem. E dropam o item. Então galera. Vou mostrar pra vocês agora. A diferença entre o Shiny Pikachu. E o Pikachu. Aqui a gente pode ver que a diferença de cor. É mínima. Mas caso a gente capture um. Shiny. Olha só. Tô capturando ele então com a Master Ball. Capturei ele galera. Agora eu vou mostrar pra vocês. A gente aperta M pra ir no menu. E aqui em cima vai aparecer uma estrelinha ó. Que indica que ele é Shiny então. Caso vocês não conseguiu diferenciar pela cor do Pokémon. Galera. Vou mostrar mais uma mecânica envolvendo então o Pokémon. Vamos colocar agora o Pikachu pra fora. Se eu vier bem perto dele. Apertar Shift com direito. E clicar agora nessa opção que eu falei pra vocês. Que é eu mostrar agora pra vocês. Olha o que acontece. Ele vem pro meu braço. Fica muito fofinho mano. Olha isso. Que bonitinho. Tchiquinho. E ele me dá ainda. Buff de velocidade 2. Eu faço tudo mais rápido. Inclusive eu me vou mover ó. Eita. Aqui foi no ar. Mas também. Aumenta a velocidade no ar. Olha o paineco ali. Cara. Muito rápido que fica. Então. Esses pets. Eles acabam nos dando buff. E ali. Pode ver que muda no cantinho. Aqui desse lado. Muda a corzinha ali pra. Com ele em cima do meu ombro. Galera. Agora a parte final. E mais legal do vídeo cara. A gente vai agora pra um lugar plano aqui. Pra poder fazer uma coisa muito louca. Vou procurar aqui agora ó. Um lugar bem plano. Ah. Vamos pegar aqui mesmo. A gente vai usar um comando agora. Que é pra spawnar todos os pokémons. Vá. Spawn. Ao pokémons. Aí galera. Bora. Bora ver. Quais são eles. Tem muito pokémons aqui. Caraca. Que que é isso aqui? Isso aqui eu nunca vi. Não sou pokémonzeiro. Que é um. Naganadel. Naganadel. Mano. Que foda. Tem muito pokémon novo aqui. Que que é isso aqui? Isso aqui. Olha. Slash mano. Isso aqui é uma espada. E ele é fantasma. Se eu não me engano. Ele é muito forte. O Naganadel King. Cadê a Naganadel Queen? Aqui. O que que é tudo? Tem muito pokémon cara. Ah. Eu sempre gostei do Klang. O Venusaur. Credo. Olha os olhão dele. Mano. Ficou muito bem feito. Vileplume. Doidona. Esse aqui. Sinodic. Charmilion. Bem doidão também. A Lapras. Que que é isso aqui? Um Stilix. Mano. Stilix rebaixado. Pobrezinho. Tá torto na árvore. Tem aqui também o Dretni. Assim a gente já viu né. De Vendor. Ali a evolução anterior da ovelhinha. Do Hulk. Bell Sprout. Vegana aqui. Cara. O Groot. Mano. Olha só. Parece que ele tá com uma armadura de ouro. Quero ver se eu acho a evolução do Torterra. Dependendo da região que tu tiver encontrar um Torterra. Muda a árvore em cima dele. Achei o comando galera. Então o comando é Torterra Tree Dark Oak. Vamos testar aí. Pra gente fazer ele com uma árvore diferente galera. A gente pode testar pra outras árvores também. Por exemplo aqui ó. Asa Leia. Ih. Eu até escrevi errado. Quando que eu tinha visto ali né. Asa. Leia. Olha aí. Fica com a árvore diferente. Tem várias outras formas também aqui. Tem da Jungle. Ih. Da Jungle deve ser maior então. Será? Cadê a da Jungle? Ah não. Não é tão grande não. Mas fica bem bonitinha. Até aquelas. Coisas que dá pra escalar nela. Tipo. Eu até esqueci o nome desse negócio aqui. Quem souber. Escreve aí nos comentários. Porque eu me esqueci. As trepadeiras. Um Blaziken ali também. Lutador. Cara. Olha o Blaziken. Olha o rabinho dele. Aqui a cobra. O Farmak. Eu sabia que ia aparecer ele uma hora dessas. Nível 10 ainda. Nidorina. Mano. Muito Pokémon. Massa. Cara. Eu gosto desse Pokémon aqui. O Hurtmore. Ele é um quase lendário né. Se não me engano. Não sei direito. Tá bem de igual aí pra mim. Destacou. Uma bonita cara. Eu acho que ainda não dá pra montar nos Pokémons. Nem voar galera. Mas daqui a pouco mais vai dar pra fazer essas coisas. Eu tenho um Pinsir também. O Blastoise. Caraca. Ficou muito bem feito. Os canhões dele. Nossa. O Merchant. Ficou muito show. O Sylveon aqui ó. Tá dizendo que vai gostar. Caraca aqui ó. Swasbuck. Muito bonitinho cara. Nossa. Ficou muito bem feito. Sizer cara. Caraca. O jeito que ele andou. Ele não mexe as pernas. Acho que ainda não fizeram a animação dele andar. Ou é por causa que aqui a gente desliza. A Dragonair. Um Volporb. Do nada lá. Caraca. Esse aqui. Esse aqui. Brabão. Hilasboon. Hilabum. Ó. Ficou muito massa mano. Ele fica meio que batucando. Mexendo as costas. Esse aqui ele tem mais animação ó. Ele mexe o cabelo junto. Isso ficou bem feito pra ele. Vou assistir mais alguns aqui. Horygon. Caraca mano. E muito Pokémon. Que linda essa daqui ó. Essa que eu não conheço ó. Serena. Eita. O Porygon é voltado ó. Swampert galera. Aqui a evolução lá do Mudkip. Que a gente apresentou dos iniciais. A gente tem aqui o Blazekin. Swampert. Torterra. Mais outras evoluções que a gente pode encontrar aqui galera. Essa aqui também é uma das evoluções ó. Ele é bom. Tem muitas evoluções cara. Que show esse modo. Tairog. Um Weezing cara. Aqui ó. Pra quem gosta de Malefic. Ovo né. Só aparece toda hora. Mas é isso galera. Então eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. A gente vai trazer shorts. E mais vídeos também sobre Pixelmon. E também de Kobomon. Espero que vocês gostem bastante. Não se esqueçam de deixar o like galera. Que eu esqueci de passar aí pelo vídeo. Pra vocês deixarem o like. E se vocês gostarem demais do conteúdo. Também se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo vídeo. E aí